Apoio Cultural Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas Livraria Próton Faculdade Trilógica Kepp Pacheco Olá telespectadores do programa Trilogia Analítica A unificação da ciência, da filosofia e da teologia Hoje no nosso programa nós vamos falar de algo muito importante Que são os desvios da ciência do século XX principalmente Da ciência materialista, da ciência moderna E os grandes prejuízos que essas escolas de pensamento Esses cientistas trouxeram para a humanidade Dr. Kepp É um fato interessante Quando eu estive em Viena Estive lá há vários anos E nas reuniões lá Entre os psicólogos Os psicanalistas Os médicos Estudando essa questão da psicopatologia freudiana Etc Eles falavam comigo assim Mas se você é religioso Como é que quer ser cientista? Eu falei Mas é por isso mesmo Porque eu acho que inclusive A ciência verdadeira É ligada ao ser divino Se não é uma ciência Ligada à teologia À filosofia À realidade Se é independente Que pegou um caminho Até desviado Desviatório Da questão Vamos dizer Do conhecimento Então não é ciência A gente pode dizer Sigmund Freud Ele queria Tratar o ser humano Como? Através da questão afetiva Sexual Sexual Os psicanalistas Achavam Que quem tivesse A libido boa Funcionando Quem tivesse Vamos dizer Um relacionamento Sexual Normal Então Seria normal Quem seria normal? Nada Porque Às vezes O indivíduo Muito doente Ela é muito Mais sexualizado Do que O indivíduo Assim Normal O normal É muito Mais ligado À vida espiritual Então Eu fiz A trilogia Analítica Com a intenção De mostrar Que Sem Deus A gente pode Dizer A orientação De Cristo Ele veio aqui Para orientar E São três Pessoas Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Sem Esse trio Trindade Como chamava Sem essa Trindade Na terra É impossível Ter saúde Ter uma vida Normal Inclusive Inclusive Fazer uma ciência Toda ciência Que é ateia Que é materialista É errada Seja lá Uma ciência médica Seja lá Uma ciência Da Psicopatologia Seja lá O direito Gente O direito Que fez as leis Pelo amor De Deus As leis Deviam Para ajudar O povo E não Ajudar O poder Que está No poder Não fazer Leis Para dar Mais poder Ao poder Tem que fazer Leis Para dar Poder Ao povo Para ter O equilíbrio Não ao povo Fazer Desordem Isso Claro Está fora Então Pensando Nisso Veja bem Sigmund Ford Ateus Carlos Max Ateu Falou Da questão Econômica O Alberto Einstein Não era Muito Espiritualizado Não Ele falou Muita coisa Assim Esquisita Esse Charles Darwin Esse é um Nossa Tão doente Ele nunca Conseguiu Estudar Direito Nas Escolas O pai Era rico Então Dava dinheiro Para ele Sobreviver Olha Deu dinheiro Para a pessoa Sobreviver Principalmente Uma quantia Alta Adiós A pessoa Não se Corrige mais Então A pessoa Que vai Atrás Do dinheiro Acabou Para a ciência Acabou Para a filosofia Para a teologia Para tudo Depois Pasteur Pasteur Ele próprio No final da vida Ele admitiu Que essa questão Exterior De Trazer a doença De fora E Ele que inventou A vacina Ele próprio Admitiu Que Foi um erro Que ele Cometeu Agora Ninguém vai Falar Disso É claro Porque tem Interesse Mais na Parte Econômica O Descartes Que falou Para a pessoa Estar na Verdade Ele tem Que Duvidar Duvido Logo So Então Essa é Uma coisa Terrível Quando fala Com uma Pessoa Acadêmica Que está Nessa Questão Da Dúvida Você fala Uma coisa Ah Prova Prova Fala Outra coisa Ah Crescito É Terrível O que Descartes Levou Se a pessoa Duvida Logo Ela está Deixando De ser Porque Pondo Uma dúvida Numa Realidade Deixa de ser Se a pessoa Põe a dúvida Na cabeça Bom Eu sou acadêmico Então vou duvidar Acabou O que Ele vai aprender Ele coloca A dúvida Em tudo Então Ele aprende Um pouquinho Seja Num campo Seja No outro Mas é Coisa Assim Vamos dizer Até da Inteligência E Depois Isaac Newton E Galileu Eles Trouxeram Essa Ideia De que O mal Vem de fora Esse mal De fora É que Traria Doença Mal estar Não é O mal Vem de dentro Da pessoa Então Podemos dizer Alguma coisa Por exemplo No direito O Rodrigo Quer falar Alguma coisa Ele sendo Advogado Ele estudou Lá na França Sorbonne Que é A melhor Vamos dizer A melhor Universidade Lá da França Estudou Nos Estados Unidos Também E no Brasil É claro Quer falar Rodrigo? Nós estamos Falando aqui Desses cientistas E filósofos Materialistas Eu vou dizer Um pra vocês Na minha área Do direito Ele se chama Augusto Conte Positivista Materialista E colocou O ser humano Como responsável Por tudo Agora Imaginem vocês Que este homem Entrou Numa crise De depressão Tão profunda Que ele Tentou Cometer Suicídio Ao se jogar No Rio Seine Lá em Paris Então Obviamente Que Quando você Cria As leis O direito Com base Na razão Humana Sem Deus É isso Que acaba Acontecendo Uma frustração Um desespero Um vazio Enorme Então aí Já dá Para entender O porquê Que o direito Está hoje Do jeito Que está Posso falar Uma coisa Também Com relação A isso Unindo o que Vocês falaram No direito A pessoa Não vê A intenção Do ser humano Doutor O que está No interior Da pessoa As intenções Não contam Então é um direito Assim totalmente Exteriorizado Que criminaliza Ou absolve Por questões Materiais Externas Então uma pessoa Muitas vezes Teve uma má intenção Num determinado Fato Num determinado Crime E se Aquela intenção Não conta Para nada Somente se Houve uma prova Material Por exemplo Nos Estados Unidos Se não acha o cadáver Não teve crime Não é isso Acho que no mundo todo Enfim Tem uma série De implicações Sobre a legislação Criminalista E outras Que não consideram A intenção Da pessoa Por exemplo Se a mãe Vai roubar um queijo Ou roubar qualquer coisa Para alimentar um filho Nunca ela deveria ser Penalizada Nada por isso Mas a intenção Não conta Não Aí, Cláudia É para desviar Quer dizer Pega os pequenos Assim Que roubam Alguma coisa Para sobreviver Então, para desviar A atenção do povo Então, fica nessas coisas Secundárias E as dentistas No que que as dentistas Acham, né? Que em geral A odontologia Tem errado muito Olha, um dos erros Fundamentais Também foi seguir Essas teorias de Pasteur Achando que as doenças Bocais Vêm, por exemplo De bactérias E não Que as doenças Bocais Vêm de fatores Internos Do ser humano Sentimentos Ruins Pensamentos Deturpados Que desequilibram Todo o sistema Por exemplo Desequilibram A salivação A energética Bucal E causam, né? Cáries E gengivites Então Ela está dizendo Que Por exemplo A questão da cárie De problema Nos dentes Vem de uma Falta de imunidade Que a pessoa tem Por uma fraqueza É o que acontece Atualmente, né? Se a pessoa Não tem uma Forte imunidade Ela Assim Não tem Uma energia Suficiente Para enfrentar Essa energia Que vem Em todos Os aparelhos Modernos Até mesmo No rádio Na televisão Que vem Na internet Que vem No celular Então Essa energia Tira A imunidade Da pessoa Então Até os dentes Ela Acaba Tendo cárie Acaba Tendo problemas Por causa Da falta De imunidade Então O problema Não é só Deixar De comer Açúcar Coisas assim Que atacam Por fora Mas principalmente O problema Do ser humano Está dentro Dele, né? Então aí Tem que entrar Na questão Até científica Religiosa Na questão Assim Filosófica Para cuidar Dessa parte Já voltamos Talvez Você não goste Muito De vento Algumas Vezes Vento Demais Pode atrapalhar Então Você precisa De um Climatizador Cap Motor Retro Ele Refresca O ambiente Com ar Difuso Sem vento Trabalhar Num ambiente Fresquinho E harmonioso Nada Melhor Que passar Uma noite Tranquila Repousante Momentos Refrescantes Que só o Climatizador Cap Motor Retro Oferece A você Saudável Usa mais Magnetismo Do que Eletricidade Brisa Fresca Distribui O ar De forma Suave Econômico Mínimo Consumo De energia Fácil De transportar Tecnologia Premiada Internacionalmente Climatizador Cap Motor Retro Bem-estar E magnetismo Para sua vida Eu gostaria De mostrar Um quadro Sobre Uma Origem Das doenças Que eu fiz E É claro Que Não são De todas As doenças Notem O quadro Que fala Origem Das doenças Os três Sentimentos Mais Negativos São A ira A inveja E a soberba Talvez Primeiro A ira Quais As doenças Que causa Bom Na ira A pessoa Tende a ter Doenças Cardíacas Do aparelho Digestivo E do circulatório Em geral Então Notem Que Pessoa Que qualquer Coisinha Está Dando soco Está brigando Está criando Problemas Essas Pessoas Tem Inclusive Não está Marcado Aí Tem muito Câncer O câncer Se produz Quando a pessoa Tem muita Raiva Então Pode notar Que Essa questão Da Excesso De Fúria E etc Leva A pessoa Ao câncer E a morte Cedo Vocês querem Falar alguma Coisa? Eu poderia Dizer o seguinte Doutor Kep Eu acho Esse trabalho De Autoconhecimento Algo tão Fundamental Para a vida De cada Ser humano E ainda São muitos Que não Têm Essa Preocupação Porque Esse autoconhecimento É o que vai Levar a pessoa A conhecer Esse planeta Que é o interior De cada um O mundo Dos sentimentos Dos pensamentos As intenções Que elas têm E vai contra Cada um Se ela não percebe Ela não percebe Que ela tem Um inimigo No interior E isso é tão Precioso Começar a perceber Porque isso É o que vai Reforçar a imunologia Trazer desenvolvimento Para a vida dela Inclusive entender Melhor esse mundo Em que vivemos Hoje em dia Então é uma Abertura De visão De percepção Que é um processo Que as pessoas Deviam se preocupar Para não ficar Numa coisa Tão medíocre Tão superficial Que a maioria vive Então eu queria Mostrar agora Um quadro Do Katinari Um quadro Que mostra Uma pessoa Olhando para Um lado E para o outro Esse quadro Do Katinari Mostra o seguinte Ela veja Uma pessoa Clara Ela Se vê Com facilidade Os problemas Dela Então quer dizer O seguinte Uma pessoa Que tem consciência Que quer ver o bem Quer o progresso É difícil A pessoa Ter progresso Sem consciência Então a pessoa Assim Geralmente Veja novamente No quadro Ela Olha no espelho E se acha horrível Veja A pessoa Boa Se acha horrível Agora veja Do outro lado Uma pessoa Escura Até parece Meio demônio Ela se acha Assim Um anjo Uma criatura Maravilhosa Veja Do outro lado Do quadro Então Quem é bom Se vê ruim Quem é mal Se vê bom Que coisa interessante Que sabedoria E no meio Tem Um quadro Até de um Pintor Norueguês Que mostra O indivíduo Desesperado Não sabe O que fazer Na vida Quer falar Alguma coisa Cláudia Então Que essa Esse quadro Do Katinari Ele mostra Que a pessoa Precisa Aguentar A consciência Da patologia Para ela ter Qualquer equilíbrio Qualquer sanidade E a gente nota Que geralmente As pessoas Mais doentes E muitos Que foram E eram internados No passado E hoje Recebem tratamento Psiquiátrico Eles se veem Como pessoas Assim Muito importantes Até alguns Se igualando A Jesus Cristo A Nero Ou se achando Os donos Da verdade E são os mais Perigosos Claro O Katinari Ele é Argentino Descendente De italianos Então ele Fez um Quadro Mostrando As pessoas Do inferno Dá para pegar Alguma coisa É uma brincadeira Que ele fez Com O nosso Pessoal Da trilogia Os professores No meio Do inferno Eles mostrando Assim Cara Alegre É uma sátira Com os professores Da faculdade Veja Que interessante O que A arte Pode mostrar De verdadeiro O que é a arte É algo Entre o ser humano E o eterno O divino Então Se a pessoa É pintora Se a pessoa É ligada A música A gente pensa Beethoven Brahms Bach Esses Esses Grandes Pintores Também Da Itália Esses quadros Maravilhosos A escultura Em geral A própria Pessoa Que faz curso De engenharia A parte De Estética É importante Então A parte Vamos dizer Sã É sempre A que Predomina Se a pessoa Fica doente Não é Que ela Fica doente Por algo De fora É claro Que isso ajuda Mas Das ideias Ruins Que ela Aceitou Então Vamos Na origem Das doenças Ver A questão Da inveja Bom Com a inveja Existem muitos Sintomas Nos ossos Na pele Doenças De pele Doutor Kepp Você sabe Que na inveja Também Tem doenças Crônicas Que são as tais Das pessoas Ressentidas Que ficam Continuamente Ali Mastigando As mágoas Os maus sentimentos Então elas não estouram Mas elas tem aquela Permanente Estado De má energia E isso gera Muita doença crônica E muitas vezes Até autoimunes Agora a gente pode Falar Para vocês Que estão Nos vendo Aí na televisão Vocês acham Que vocês Têm inveja Muitos vão dizer Não Têm inveja De ninguém Tá mentindo A inveja É como O pecado Original Olha Esses três elementos Que eu pus Ira Inveja E soberba São atinentes Ao pecado Original Todos Todos os seres humanos Têm ira De vez em quando A inveja É constante Por isso Que o ser humano Morre tão cedo Tem tanta doença Sincronica E a soberba A questão da soberba Veja novamente O quadro Aí já é Entra no quadro Das doenças mentais Graves A esquizofrenia A paranoia A depressão Aí já entra Propriamente Na doença psíquica Mesmo Né doutor Kep Então O que causa Né Essas doenças Veja lá Em seguida Né Por que que ficam Com doenças Ligadas A esses sentimentos Então Porque aí Tem a ausência Da consciência Existe uma Transformação Hormonal Que gera As toxinas E as psicotoxinas E priva a pessoa De energia Né Da energia Da tropia A energia Da saúde Então bloqueia A energia É um bloqueio energético No organismo Nas células Então Vamos ver com a doutora Doutora Julieta Ela O estudo Que ela fez De medicina Qual seria A função Do médico Né Julieta A função Da medicina O médico Verdadeiro Ele precisaria Ajudar O paciente A conscientizar A causa psíquica A causa emocional Por exemplo Essa questão Da ira Foi comprovado Aqui no Agacor Numa pesquisa 70% Dos pacientes Que tinham Um infarto Eles reconheciam Que tiveram Uma raiva Muito exagerada E eles não tinham Consciência Dessa emoção Negativa E também As pacientes Com câncer De seio 80% 90% Também Depois Elas reconhecem Que tiveram Uma mágoa Que alimentaram Durante muitos anos Seja por uma Ruptura emocional Ou porque tiveram Uma perda De um ser querido Então Essa falta De autoconhecimento É a causa Principal Da doença E o verdadeiro Tratamento Seria esse Conscientizar Interiorizar Essas emoções Negativas A medicina Não quer lidar Mais com as toxinas Atualmente Essas emoções Geram muitas toxinas Uma cascata De hormônios Que são muito negativos O cortisol Durante muito tempo Ele faz com que Nossas defesas O sistema imune Não consiga trabalhar A contento Como poderia De maneira Que os senhores Notem A importância Do conhecimento Psíquico Eu queria Só completar Essa questão Porque cada sentimento Cada atitude Ele gera Um tipo de hormônio De elemento Químico No organismo Então Muitas vezes Tem-se falado Da importância Das dopaminas Mas se cada substância Ela sai Ela está sendo produzida Em maior quantidade Ou menor Do que o normal Ela causa prejuízo Então Essa busca Do prazer contínuo Que faz um excesso De produção De dopaminas Isso pode até dar Aquele estado Letárgico Agradável Mas tem Consequências sérias Inclusive A nível Químico cerebral Negativo Eu quero dizer o seguinte A senhora Senhoras Que estão olhando Para esse programa Se Depois do programa Ficarem assim Piores Angustiados É porque Vocês não aceitaram As explicações Da origem Das suas doenças Só as pessoas Que se sentem Assim Bem São as que Aceitaram As descobertas Que nós Também fizemos Sobre a origem Dos males Que graçam No mundo Se a pessoa Rejeita Um programa Como esse Não melhora É sinal Que ela Escolheu Vamos dizer Sem perceber Ela ficou doente Por culpa Dela mesma De não aceitar O bem Até a próxima Até a próxima O original Escritor Contemporâneo Do mundo Segundo o Centro De Pesquisa Científica Nacional Da França A cura A cura Para as doenças Psíquicas Orgânicas E sociais As descobertas Da nova física E a tecnologia Inovadora Premiada Internacionalmente A verdadeira espiritualidade A desinversão Do ser humano E da sociedade Livros de ciência Filosofia E a espiritualidade Em nove idiomas Proton Editora Abrindo as portas Para o novo mundo Abrindo as portas Abrindo as portas Abrindo as portas Obrigado.